Fala, galera do Khan Academy! Então, continuando aqui os nossos vídeos sobre cálculo multivariável, mais especificamente sobre curvatura. No vídeo passado, a gente apresentou para vocês alguns conceitos relacionados com esse conceito de curvatura, no caso seria o raio de curvatura. Demos o exemplo da estrada, onde um carro que percorre uma estrada que tem o perfil igual ao perfil em azul, tem o seu volante travado em determinado ponto. Nesse caso aqui, nesse ponto em vermelho. E após o travamento, o carro descreve essa circunferência em verde. E essa circunferência, por sua vez, tem justamente o raio de curvatura. Apresentamos também o conceito de curvatura propriamente dito, aquele representado pela letra grega Kappa, e que é, na verdade, o inverso do raio de curvatura, ou seja, 1 dividido pelo raio de curvatura. E aqui, só lembrando, quando a gente tem um raio de curvatura pequeno, ou seja, uma curva bem acentuada, uma curva bem fechada, a gente vai ter uma grande curvatura, já que é o inverso, e o contrário também é verdadeiro. A ideia desse segundo vídeo aqui é a gente apresentar um conceito mais algébrico sobre essa curvatura e não tanto geométrico. Então, para a gente definir esse conceito de forma mais algébrica e matemática, a gente tem que começar por definir essa curva em azul. Essa curva aqui é uma curva vetorial, que a gente vai chamar de S maiúsculo, sempre lembrando de pôr o símbolo de vetor aqui em cima do S, e onde a gente tem um parâmetro T minúsculo, que retorna para a gente as coordenadas x e y dos vetores dessa função, beleza? E no caso dessa função aqui desenhada em azul, a gente vai parametrizar da seguinte forma. Para o eixo x, a gente vai ter T menos seno de T, e para o eixo y, a gente vai ter 1 menos o cosseno de T. E a gente pode imaginar a função vetorial da seguinte maneira. Para cada valor de T é retornado para a gente um vetor, tá? E com a junção de todos os vetores, da pontinha de todos os vetores, a gente define essa curva que está em azul, beleza? Como se as setinhas dos vetores fossem desenhando essa função em azul. Então, agora voltando especificamente para a questão da curvatura, primeiro a gente tem que imaginar vetores tangentes em cada ponto da curva. Mas nesse caso aqui, por motivo didático, vamos imaginar 3, tá? Vamos chamar eles de T maiúsculo, tá? Para não confundir com o T lá do parâmetro da nossa função. E aqui a gente vai ter T1, T2 e T3, beleza? E como a gente não está interessado na intensidade desses vetores, tá? Já que a análise vai se ater apenas à mudança de direção desses vetores tangentes, a gente tem que admitir que eles são unitários, beleza? Isso quer dizer o quê? Que o módulo desses vetores é sempre 1. Então, para facilitar o nosso raciocínio, vamos desenhar um plano somente para pôr esses vetores tangentes aí. E aqui nesse plano, nós vamos ter que desenhar T1, T2 um pouco mais inclinado e T3 mais inclinado ainda. Lembrando que esses vetores são exatamente iguais aos que estão ali na curva em azul, beleza? Mas a gente quis fazer outro plano somente para facilitar a visualização dessa variação angular entre eles, beleza? Então, a pergunta aqui que a gente tem que se fazer, para começar a entender um pouco melhor o conceito de curvatura, é qual que é a mudança angular entre esses três vetores aí, de T1 para T2 e T2 para T3? E vai ser justamente essa variação aí, essa taxa de variação entre esses vetores, que vai indicar para a gente a curvatura de uma curva, né? Ou de uma função. Então, vamos imaginar aqui uma curva um pouco mais acentuada do que essa em azul, vamos desenhar aqui em verde. E vamos desenhar alguns vetores tangentes. Então, entre esses dois primeiros pontos aqui, a gente vai ter uma grande curvatura, porque a gente pode ver que a mudança angular entre esses dois pontos, a mudança angular dos vetores tangentes, né? E mais especificamente, ela é bem grande, ela é quase 90 graus, tá? Já se a gente desenhar um vetor tangente aqui um pouco antes, a gente vê que a variação angular entre esses dois vetores tangentes aqui, ela não vai ser tão grande, beleza? E a análise do conceito de curvatura, então, é na verdade a análise de uma taxa de variação desses vetores unitários. Então, eu já escrevi aqui DT, né? E esse T maiúsculo aqui para a gente vai ser uma função que denota o vetor tangente em cada ponto da nossa função vetorial original ali, tá? E, ao invés da gente fazer essa taxa de variação em relação ao parâmetro T minúsculo lá da nossa função, a gente vai usar um outro conceito, que é o conceito de comprimento de arco, tá? A gente não usa a parametrização T minúsculo, porque não importa como você parametrizou a sua função. O que vai importar para a gente é a distância que você percorreu ali na sua função, que é justamente esse S, que é o comprimento de arco. Então, se eu tenho um comprimento aqui, seria um S, um comprimento de arco. E, ao diminuir esse comprimento até chegar a um tamanho infinitesimal, ou seja, muito pequeno, a gente vai ter um Ds, beleza? Então, essa é a taxa de variação aí, a função vetor tangente unitário em relação a uma pequena distância que você anda nessa sua função, beleza? E, por último, se a gente fizer essa taxa de variação do jeito que ela está aqui, né? Vai retornar para a gente um vetor, que seria justamente o vetor que conecta as duas pontas ali dos vetores tangentes. Só que, como a gente viu lá na primeira aula, a curvatura não vai ser um vetor, tá? Ela vai ser um número absoluto. Então, a gente vai ter que tirar o módulo dessa taxa de variação aqui, tá? Para o nosso valor fazer sentido, beleza? Nesse vídeo aqui é isso, tá? É esse conceito aí que você tem que ter em mente. No próximo vídeo, a gente vai discutir um pouco como a gente chega nessa derivada aqui, já que pode ser um pouquinho complicado por conta dos símbolos que a gente está utilizando, tá? E, só para sintetizar, o que a gente consegue concluir aqui, a partir desse segundo vídeo da série, é que por mais que a gente tenha aquele conceito lá do raio de curvatura atrelado a qualquer função, a gente também tem uma derivada, beleza? Esses dois conceitos aí são equivalentes. Um é no campo da geometria e o outro é no campo da matemática. E, por conta da gente estar querendo calcular essa curvatura aqui de uma função que é um pouco complexa, a gente vai acabar utilizando mais esse conceito de derivada e taxa de variação, né? Do que o conceito de raio de curvatura, beleza? Então, é isso, galera do Khan Academy. Nos vemos no próximo vídeo.